Olá, meu nome é Luiz Claudio Freire, sou advogado e professor de processo civil e hoje eu vim conversar com vocês aqui um pouquinho sobre uma grande mudança do novo Código de Processo Civil de 2015 em relação às tutelas de urgência e de evidência no novo Código. Esse ponto foi muito modificado pelo Código de 2015 comparado ao que a gente tinha no Código de 73. Como é que era no Código de 73? A antecipação de tutela satisfativa e a tutela cautelar, eles eram de regimes distintos, ou seja, tinham previsões expressas diferentes no Código de Processo Civil cada qual com seus requisitos e os seus procedimentos próprios. Com relação à tutela antecipada, quais eram os requisitos da tutela antecipada? A gente tinha dois requisitos, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. E também a gente poderia ter como requisito o abuso do direito de defesa pelo réu. O objetivo da tutela antecipada satisfativa era o de antecipar o mérito da demanda para o momento inicial e evitando assim causar prejuízo à parte. Ou seja, uma pessoa entrou com uma ação visando talvez uma autorização para fazer uma cirurgia. O plano de saúde se negou a cobrir aquele determinado procedimento ou fornecer algum material que o médico requisitou. Então a pessoa entra com uma ação contra o plano de saúde para conseguir fazer essa cirurgia. O mérito, o pedido dela vai ser analisado ao final, na sentença, vai julgar procedente ou improcedente essa autorização. Agora, se for uma cirurgia de urgência, às vezes uma cirurgia cardíaca, por exemplo, a pessoa não pode esperar até o final do processo, porque a gente também não tem como prever quanto tempo leva entre a distribuição do processo e a sentença pelo juiz até o processo caminhar. A citação, a decisão saneadora, a produção de provas, etc. Até sair a sentença, num caso de urgência é muito provável que aquela sentença acabe sendo inóqua. Ou seja, ela vai garantir a parte, nesse caso específico que a gente está imaginando aqui, o direito dela de fazer a cirurgia, mas essa autorização virá a destempo, porque provavelmente a parte, às vezes, ela já pode ter falecido, ou enfim, aquela decisão, aquela sentença, aquela garantia que o juiz deu de fazer a cirurgia não vai mais ser possível. Então, por isso que a gente chama de tutela satisfativa. Ou seja, ela antecipa o mérito efetivo. Esse instituto estava previsto no artigo 273 do Código de 73. Diferente da cautelar, porque a cautelar também tinha dois requisitos. O fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o perículo imora, que seria o perigo na demora. Então, a gente vê que os requisitos já são um pouquinho diferentes da tutela antecipada, que era a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. O objetivo da cautelar é garantir a eficácia de uma demanda principal que ainda vai ser ajuizada. E ela não possui caráter satisfativo. Na verdade, a cautelar nunca possuía um caráter satisfativo. Como que ela tenta garantir a eficácia de um processo futuro? A gente pode imaginar aqui uma pessoa que está dirigindo o seu carro, sofreu um acidente, uma outra pessoa veio no cruzamento, furou o sinal e bateu no carro dela. Uma testemunha viu, uma testemunha presenciou, viu tudo. Acabou o acidente, chegou a polícia, tudo feito, tudo certinho. Você foi conversar com essa pessoa e ela falou, ó, eu vi tudo, eu posso testemunhar falando que ele furou o sinal, estava de madrugada, que ele bateu no seu carro. Ah, então, tudo bem. Tudo conversado, você está lá trabalhando, fazendo a sua petição inicial para distribuir. E essa pessoa é uma senhora idosa, por exemplo, e você descobre que ela está hospitalizada ou que ela percebeu um diagnóstico de alguma doença que às vezes o médico não deu muito tempo de vida para ela. Então, o tempo que você vai ter entre ajuizar o seu processo, ocorrer a citação do réu, apresentar a contestação, todo o trâmite legal, até você chegar ao momento de produzir uma prova testemunhal, nesse caso, por exemplo, às vezes essa testemunha já vai, ela pode falecer pelo diagnóstico que o médico deu para ela. Então, para preservar o direito, por exemplo, era possível, é possível o ajuizamento de uma ação cautelar de produção antecipada de prova. Ou seja, você vai produzir aquele ato que só seria feito muito mais à frente no processo, você vai antecipar a produção desse ato e preservar o seu direito. Por que que acontece? O meu direito, nesse caso, o que eu quero é que o reparo do meu carro seja pago pela pessoa que causou esse reparo. Mas, para eu conseguir isso, eu tenho que provar. Certo? E como é que eu vou provar isso? Com essa senhora que testemunhou o acidente. Agora, se ela não estiver em condições de depor, ou se por acaso, eventualmente, ela vier a falecer, eu não vou ter como provar o meu direito. Então, ela era a única testemunha, a única pessoa que presenciou tudo isso. Então, para eu preservar o meu direito, o meu outro processo, na verdade, o meu processo principal, que é buscar a indenização pelo prejuízo que aquele motorista me causou, eu vou antecipar esse ato, eu vou antecipar a colheita da oitiva lá do testemunho dela e, com isso, eu vou garantir a eficácia do meu processo futuro. A medida cautelar, ela encontrava a previsão no livro 3 do CPC de 73, que era dos artigos 796 ao artigo 889. E lá existiam diversos tipos de cautelar. Como a gente falou aqui, a cautelar antecipada de provas, existia cautelar de arresto, existia cautelar de sequestro, por exemplo. Então, eram dois institutos muito diferentes. Mas o que foi o grande problema? O que sempre foi o grande problema da tutela antecipada, satisfativa, e da tutela cautelar? São dois institutos muito próximos. A gente viu agora os requisitos de cada um deles. São muito parecidos. Então, durante muito tempo, surgia dúvida dos advogados, dos próprios juízes, qual era a medida cabível. No meu caso específico, seria caso de tutela antecipada ou seria caso de uma tutela cautelar? E, durante muito tempo, você ingressava com uma tutela cautelar, o juiz entendia que era caso de tutela antecipada, e ele extinguia sua cautelar. Ou, ao contrário, você fazia um pedido de tutela antecipada, o juiz entendia que era o caso de cautelar, e aquele seu pedido não era deferido. Então, sempre existiu essa zona cinzenta entre os dois institutos, pela proximidade deles. Qual foi a solução que o Código de 73 tentou dar? Em 94, teve uma reforma no CPC de 73, e foi introduzido o parágrafo 7º do artigo 273, que trouxe a possibilidade da fungibilidade das medidas cautelares, da medida cautelar e da tutela antecipada satisfativa. Porque, até aquele momento, antes de existir essa fungibilidade, era necessário que você ingressasse com uma... ficava sempre nessa dúvida, se cabia cautelar ou se cabia, ou se seria o caso de tutela antecipada efetivamente. Então, com a inserção desse parágrafo 7º no artigo 273 do CPC, e com a autorização dessa fungibilidade das tutelas antecipadas e cautelares, que era uma coisa que já vinha sendo debatido muito pela doutrina, e pela doutrina já era muito possível. Mas, finalmente, quando esse parágrafo foi introduzido no Código de 73, essa zona cinzenta que existia, ela foi desfeita. Na verdade, agora, tanto na hipótese de cautelar ou de tutela antecipada. Como são muito próximos, se eu faço um pedido de tutela antecipada, o juiz pode, pela fungibilidade, receber aquilo como uma cautelar, ou vice-versa. Então, agora, como é que isso vai ser feito no Código de 2015? O Código de 2015 mudou muito. Ele mudou bastante a forma como essas... as tutelas cautelares ou tutelas antecipadas, a forma que elas vão... que você vai poder requerer e o procedimento delas. A primeira grande mudança é que o Código agora traz um gênero, que é a tutela provisória. Então, a tutela de urgência... Na verdade, é esse gênero, a tutela provisória, que comporta duas espécies. A tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência unificou tanto a medida cautelar, tanto a tutela cautelar, quanto a tutela satisfativa. Ou seja, ela unificou sob o mesmo gênero de tutela de urgência. A tutela de urgência está prevista nos artigos 300 a 310 do Código de 2015. A tutela antecipada satisfativa, que seria a tutela antecipada do Código de 73, prevista no artigo 273 daquele Código antigo, ela está prevista nos artigos 300 a 303 do novo Código de 2015. E a cautelar também nesses mesmos artigos 300 a 303. Ambos são divididos em duas possibilidades. A tutela antecipada pode ser antecedente. É uma grande mudança que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o Código de 2015 promoveu. A tutela antecipada é antecedente. E incidental. Ou seja, você pode requerer uma tutela antes do ajuizamento do processo ou durante já o trâmite do processo. Assim como a cautelar também. Existe a possibilidade de uma cautelar antecedente, como a gente deu o exemplo aqui agora há pouco, dessa questão do malitivo, de uma testemunha, que não vai poder ser ouvida quando chegasse o momento processual adequado. Então, para você garantir, para você preservar o direito e a eficácia de um processo futuro, a gente antecipa esse ato. E também a cautelar incidental. A tutela antecipada, tanto incidental quanto antecedente, estão previstas nos artigos 303 e 304 do novo Código. E a cautelar antecedente incidental, do 305 ao 310 do Código de 2015. Então, como a gente falou, a tutela provisória é um gênero que comporta duas espécies. Tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência se divide em incidental e antecedente. A tutela, desculpa, a tutela de urgência se divide entre a tutela antecipada satisfativa e tutela cautelar, cada qual se dividindo entre antecedente e incidental e a tutela de evidência. Então, a grande mudança do Código foi justamente essa unificação do regime das tutelas antecipadas, satisfativas e cautelares, sob o gênero da tutela de urgência. Vamos começar a falar agora um pouquinho aqui sobre a tutela de urgência. Quais são os requisitos da tutela de urgência? A probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ou risco ao dano, ou resultado útil do processo. Ela pode ser, como a gente falou, concedida em caráter antecedente ocidental. Aqui a gente já começa a ver uma mudança dos requisitos que existiam do Código de 73. Agora, não mais se exige a verossimilhança das alegações, ou seja, a parte tem que demonstrar de uma forma tão clara, tão cristalina, para conseguir, para ter direito à tutela cautelar ou à tutela antecipada, no Código de 73. Isso no Código de 2015, esses requisitos são mais brandos. Agora, se exige apenas a probabilidade do direito alegado, ou seja, você pega a petição inicial, lê, e aquele pedido é provável, aquela alegação que a parte fez tem plausibilidade, é um direito possível, é provável que ela tenha direito àquilo que ela requereu, e não mais aquele requisito mais fechado e mais pesado que era no Código de 73. O perigo de dano, ou risco ao dano, ou resultado útil do processo, é muito parecido com o que a gente já tinha previsto ali no Código de 73. A grande inovação foi essa, como a gente falou, o fim do processo cautelar como procedimento autônomo. Por quê? Tanto no regime da tutela antecipada, quanto da tutela cautelar, as duas agora podem ser requeridas de forma antecedente. Mas vamos focar aqui primeiro no processo cautelar. Como é que funciona? A parte faz um pedido único e exclusivamente referente ao que ela pretende tutelar com aquela medida cautelar. Sendo deferido, ela tem 30 dias para emendar a petição inicial dela, aí trazendo todas as razões e já o mérito do processo que vai ser, cuja garantia ela pretende manter com aquela medida cautelar. Ou seja, ela faz o pedido cautelar dela, esse pedido vai ser analisado e aí, sendo sendo deferido, a parte tem 30 dias para editar a petição inicial dela. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aprofundado sobre isso. Vamos primeiro falar aqui, trazer um paralelo entre as mudanças. Na verdade, as mudanças, as grandes mudanças que o Código de 2015 trouxe comparado ao que a gente tinha no Código de 73. Como a gente já falou, o Código de 73 não fazia distinção entre as tutelas de urgência. No Código de 2015, agora, a gente tem a diferença entre as tutelas de urgência cautelar e satisfativas. O Código de 73 possuía requisitos específicos para a concessão da tutela antecipada, que eram bem mais rígidos que os da cautelar. Como a gente falou, a tutela antecipada no Código de 73 era a verossimilhança das alegações, ou seja, tem que ser muito claro, muito cristalino aquele direito, e o perículo e o fundado receio de dano de difícil reparação ou irreparável. Eram os requisitos mais difíceis de você alcançar, de você preencher, do que eram os da cautelar. No Código de 2015, como os requisitos são unificados, não existe mais essa diferença. Os requisitos são iguais para ambos. No Código de 73, a cautelar, ela podia ser postulada de forma antecedente, preparatória ou incidental. E a tutela antecipada só podia ser proposta, só podia ser pedida, já no curso do processo. No Código de 2015, foi dada uma autonomia a esse procedimento, nos dois tipos, tanto nos dois tipos de tutela, seja ela antecipada ou cautelar. Então, tanto a tutela antecipada, que essa é uma grande inovação também, quanto a tutela cautelar, elas podem ser requeridas no início do processo, antes de qualquer coisa. A parte só precisa se preocupar em fazer o pedido antecipado, satisfativo ou cautelar. E depois ela vai ter prazo para emendar a inicial dela, e aí sim trazer todos os outros fatos, a causa de pedir, fazer qualquer outro pedido que ela tenha. Há uma outra mudança aqui do Código de 73 para o Código de 2015. No Código de 73, concedida a tutela antecipada ou a cautelar, ela podia ser revogada ou modificada a qualquer tempo. No Código de 2015, sendo concedida a tutela de urgência e não havendo a sua impugnação e a consequente propositura da ação principal, aquela decisão é estabilizada. Isso é um instituto novo que o Código de 2015 também trouxe. Ou seja, a parte fez o requerimento apenas da tutela antecipada ou da tutela cautelar. A outra parte recebeu, foi intimada, tomou ciência daquele procedimento, daquele pedido, daquele pedido liminar, daquele pedido cautelar ou pedido antecipatório que foi definido. Ela não impugna esse pedido, ou seja, ela não apresenta o recurso cabível a esse pedido. Ela deixa aquela decisão válida. Existe um fenômeno que o novo Código trouxe chamado de estabilização da tutela de urgência, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas agora não havendo a impugnação, mesmo que a parte não entre, não ajuize a ação principal, ou seja, ela não adite a petição inicial dela, trazendo os outros pedidos que ela tem direito de fazer, seja um pedido de obrigação de fazer, um pedido indenizatório, por exemplo, aquela decisão de tutela antecipada ou cautelar, ela se mantém válida e ela produz os efeitos. Então, vamos agora entrar aqui na tutela antecipada antecedente. Ela está prevista no artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da LIDE, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, esse artigo 303 é aquilo que a gente acabou de falar. Ele garante agora, é possível que a parte, no primeiro momento, peça apenas o pedido antecipado. Nesse caso aqui, uma tutela antecipada satisfativa. Ou seja, no momento em que você quer propor sua ação, você tem uma urgência, alguma questão de mérito tem que ser antecipada para o início. A gente pode até pegar aquele exemplo do início do plano de saúde. Eu tenho um cliente que tem que fazer uma cirurgia. Tem que ser autorizado a cirurgia dele imediata ou ele corre sério risco de falecer. Então, eu posso, no primeiro momento, dada a minha urgência, fazer um pedido específico só de tutela antecipada. Ou seja, antecipe o mérito de uma ação que eu vou propor mais à frente para que seja autorizada a cirurgia dele. Porque o plano de saúde, por exemplo, arque com os custos de uma cirurgia que ele precisa fazer. Então, essa é uma grande mudança que o Código de 2015 trouxe. Ele permite, como a gente falou, que seja feito primeiro apenas o pedido antecedente. Essa tutela antecipada antecedente. Quando nas hipóteses, lógico, em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. O parágrafo primeiro traz essa questão do modo de como proceder no caso do pedido de tutela antecipada antecedente. Parágrafo primeiro. Concedida a tutela antecipada que se refere ao caput deste artigo, o inciso primeiro diz que o autor aditará a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em prazo maior que o juiz fixar. Ou seja, foi concedida aquela tutela que a parte pediu. Ela tem 15 dias para aditar a petição inicial dela, trazendo os documentos, todos os outros argumentos de mérito, indicando provas, eventual rol de testemunha, tudo que ela vai querer produzir naquele processo. O prazo padrão, como a gente viu aqui, é de 15 dias, mas como o novo código é mais flexível com a questão de calendarização de prazo, etc., o juiz pode, se ele achar que talvez a causa seja complexa, fixar um prazo maior para que a parte traga essas informações e aí sim, além do pedido antecipado dela, ela vai ter já todo o mérito posto para o juiz poder analisar e julgar depois do trâmite processual. Certinho. Gente, vamos fazer uma pausa aqui e daqui a pouquinho a gente volta para concluir a nossa aula de hoje. Tchau. 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 Tchau.